Canta aí Sapinha, sem autotune, quero ver O dia que acompanhei MC de São Paulo, MC Sapinha na gravação do clipe Parceira lá de 2012, época de funk, a correria a milhão, estourando mais uma, pode preparar E esse já é o hitzinho pro carnaval, já prepararam com o DJ Wallace, vem pedrada E já começamos a gravação do videoclipe, loucura E quem brotou? DJ Yumi, poderosa, já hipnotizando o Cuiabão Raiz DJ Wallace muito nervoso ali, agoniado, já ansioso, né? E a DJ Yumi, causa o seu ano Pode preparar que esse videoclipe vai vir pesadíssimo E as gravações não param Esse clipe vai bater certeza mais de um milhão E a Yumi, mais uma vez Representando a Sapinha, tava meio hipnotizada, né? Mas tudo certo, era profissionalismo, né? Tudo no profissional Isso é o videoclipe da MC Sapinha De Cuiabá pra São Paulo, pro mundo E a Yumi E a Yumi